Boa tarde, o que esperar da atuação do Ministério Público nesse tema tão importante, mas tão desconhecido, que é trabalhar com a violência doméstica e familiar contra a mulher. Lá foram algumas respostas dadas a esse questionamento e, no entretanto, todas as respostas têm a ver com políticas públicas que devam serem setadas pelo Ministério Público, por seus membros e servidores em conjunto e, mais tarde, a gente verá que também com os movimentos sociais fazendo políticas públicas em conjunto. Se espera a fiscalização das instituições de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar para que adotem medidas que promovam a acessibilidade das pessoas. As mulheres têm ido a CRAS, CREAS, DEANS e não têm tido um bom acesso, especialmente a mulher com deficiência física ou mental também. Porque não dizer a doente mental tem tido dificuldades. Eu mesma em Vitória presenciei uma cadeirante próxima à DEAN de Vitória e que eu parei meu carro e chamei o escrivão e falei você vai ter que atendê-la na rua, ela não pode ficar sem o atendimento na DEAN, porque não havia como entrar. Agora já foi feita essa corrigenda do espaço físico ali. O 180 da SPM, que agora também serve não apenas como orientação às mulheres, mas como diz que denúncia. O 180 não é apropriado para mulher deficiente auditiva. Então o Ministério Público vai ter que trabalhar políticas no sentido de corrigir essas falhas no atendimento às mulheres. O MP também precisa buscar formulação de um fundo para a política nacional de combate a essa violência, de forma a cobrir o funcionamento com mais eficácia das instituições, dos programas, dos centros de referência. Tem muita gente que é contra a constituição, isso é muito natural, de fundos, mas foi uma colocação do grupo aqui. Há a SPM, um projeto nacional de Casa da Mulher Brasileira. Essa Casa da Mulher Brasileira nós teremos em todas as capitais do Brasil. Essa casa será custeada pelo governo federal apenas durante dois anos. Depois ficará a cargo do governo de estado e da prefeitura de capital, das capitais. Então isso é muito sério. Vai ter que trabalhar o custeio dessas casas com bastante antecipação para que não espere terminar os dois anos e depois buscar para ver como é que vai ficar a situação delas, dos atendimentos. É um lugar maravilhoso em que a mulher não será revitimizada, porque será atendida pela promotoria, delegacia, terá financiamento para trabalhar, terá vara de atendimento, de violência doméstica, enfim. É muito bonito o programa, mas nós do Ministério Público estamos com a responsabilidade de trabalhar a execução disso. A viabilidade não é apenas um sonho que possa morrer daqui a dois anos. Fiscalizar o cumprimento de todas as políticas públicas referentes à política nacional LOAS de assistência. É necessário regulamentar uma parte do LOAS nos estados. Os estados não têm regulamentado a implementação do auxílio vulnerabilidade para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Então há necessidade de uma regulamentação em todos os estados da federação. Cada promotoria poderia, é um outro dado aqui, atuar na capacitação e articulação da rede de atendimento à mulher, através inclusive de ações promovidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O trabalho em rede, a gente sabe que o Ministério Público está dentro da rede, mas nem todos os colegas se colocam dentro da rede, se colocam fora, e isso é muito ruim para o resultado final. Então nós temos que trabalhar a rede, mas em conjunto com os próprios promotores. Tanto que abaixo veio capacitação dos promotores de justiça e dos servidores para atuar junto à rede. Realmente essa capacitação tem que ser conjunta e nós temos que dar voz às assistentes sociais e aos psicólogos. Não há que se falar em justiça criminal de violência contra mulheres, crianças, adolescentes, isso tudo é uma ilusão. Sem a gente valorizar o assistente social e o psicólogo do Ministério Público. Promotor, polícia e juiz não adianta de muita coisa, só para papel. Que o Conselho Nacional do Ministério Público fomente a integração do MP com os movimentos sociais de defesa das mulheres através de audiências públicas e outras formas de articulação para essa formulação de políticas. E uma participação também mais efetiva no enfrentamento à violência contra a mulher. Na realidade, nós temos que trabalhar, no Ministério Público brasileiro, a prevenção da violência, não apenas a repressão. Repressão, todo mundo adora fazer uma denúncia, fazer uma audiência, né? É muito bom, satisfaz bastante. Mas é muito melhor trabalharmos a prevenção para diminuir o trabalho dos colegas promotores criminais. Então, nós temos que trabalhar a prevenção das violências com equipe multidisciplinar dentro do MP, todos tendo um grupo ou um núcleo virado, voltado para isso. No item 2, quais valores devem fundamentar a relação entre o MP e os movimentos sociais? Foram listados aqui, honestidade, transparência, igualdade, horizontalidade, diálogo, parceria, compromisso, responsabilidade, sensibilidade, abertura, disponibilidade, proximidade cotidiana com a comunidade. O item 3 é a questão da atuação conjunta, MP, com movimentos sociais, nesse tema, obviamente, combate à violência doméstica. É o item 3, o último item, subdividido aqui em 10. Pesquisas para levantamento de dados e informações sobre violência doméstica e familiar contra a mulher para subsidiar a atuação conjunta e articulada. Verificar quais são os bairros que mais acontecem, horário dessa violência, os dias de semana. Isso é bastante interessante e a sociedade pode nos ajudar, porque nem tudo é registrado em delegacia de polícia, muito menos em delegacia especializada de atendimento à mulher, que nós sabemos que não é todo lugar que tem do nosso país. Bom, mal, mal se tem algumas capitais. Fomento de audiências públicas, juntamente com os movimentos sociais locais e em nível também nacional. Esse nível nacional nós colocamos através da COPEVID ou outro órgão. COPEVID é uma comissão permanente que integra o Grupo Nacional dos Direitos Humanos, GNDH. Ela é a comissão permanente de enfrentamento a esse tipo de violência. Desenvolvimento de programas educacionais, palestras para professores, para alunos. Promover durante o mês de março, todo mês de março, em parceria com os movimentos sociais. Eventos e atividades voltados ao conhecimento da lei Maria da Penha. E aí a gente chama os pais, os educadores, não apenas alunos, para entenderem isso em relações de gênero. Toda violência contra a mulher é uma violência aos direitos humanos. E isso está no artigo 6º da Lei 11.340, de 2006. Mas isso é um pouco observado, lamentavelmente, por nós, do Ministério Público Brasileiro. Trabalho, então, 3.6, de prevenção em parceria com os movimentos sociais, juntas a empresas privadas e órgãos públicos, para esclarecimento também da legislação. Buscar aproximação dos movimentos sociais, de comunidades em situação de risco, como forma de conseguir acesso a essa comunidade, para fomentar políticas públicas para mulheres nesses locais. Nós temos vários projetos na Copivid, de atendimento às mulheres, e é muito interessante falar que, muitas vezes, o MP não chega, não tem como chegar nesses lugares, porque o pessoal do tráfico de drogas não permite que o Ministério Público entre com seus servidores nesses lugares para atuar. Então, a gente precisa de movimentos sociais nos ajudando nessa parte. Enfim, encontros locais de núcleos, de grupos de gênero dos Ministérios Públicos, com as mulheres LGBT. Por que LGBT? Porque a Lei Maria da Penha, no artigo 2º, fala a toda mulher, independentemente de orientação sexual. Então, o casal de lésbicas, as transexuais, estão na nossa pauta, na pauta da violência doméstica. Ok? Então, esses encontros precisam ser feitos dos movimentos sociais, até para que digam que há necessidade. Cada região do Brasil tem uma ou outra necessidade, mas em destaque. Então, cada Ministério Público, encontrando com esse pessoal, ouvindo essas pessoas, cada MP poderá trabalhar melhor. Eu já vou agradecendo a atenção, terminando, e dizendo que nós deveríamos voltar a fomentar algo que fazíamos e não fazemos em vários lugares, os movimentos de mulheres, a implementação, voltar a implementar, do projeto Promotoras Legais Populares. Ajudam muito nos bairros. Isso é uma condição bastante interessante. Muito obrigada e desculpe se eu me alonguei.